Eu não sei porquê Essa voz toda noite vem Com ruído ou vendo Dizendo vamos pro além Acaso ficando pronto Essa coisa não me deixa Mas o que fazer com essa voz Doendo é não me atementar O dia inteirinho esperando A noite chegar Falando comigo mesmo Isso um dia tem que terminar Depois de tanto tempo E eu consegui descobrir Que um amigo meu Queria se divertir Mas sem ele saber A última noite me preparei Pois quando ele falou Bem forte com ele gritei É um sorriso de um suco só Quase uma tempra E aí E aí Música A noite chega, falando comigo mesmo isso um dia tem que terminar Depois de tanto tempo eu consegui descobrir Que um amigo meu queria se divertir Mas sem ele saber, na última noite me preparei Pois quando ele falou, sempre forte com ele gritei E de um suco só, quase uma vez 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 E um suco só, quase um suco só, quase uma vez